Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Corgioli, leciono nas áreas da teoria da justiça e da lei natural e hoje vamos ver em nossos dois minutos de filosofia o que é o jusnaturalismo, especificamente na teoria do professor John Finnis. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir. Sem mais demoras, que comece o nosso reloginho. Teorias jusnaturalistas ou teorias da lei natural e dos direitos naturais encontram-se entre dois grandes extremos. De um lado, temos teorias inconformadas com a injustiça de algumas leis do Estado que buscam um padrão de justiça para além da lei humana em uma lei divina. Por outro lado, nós temos aqueles céticos que não acreditam que exista um conjunto de bens para o ser humano, não há um padrão único de justiça que é capaz de medir o direito do Brasil dos dias de hoje e o direito nazista, por exemplo, da Alemanha de 1940. Porém, as teorias da lei natural e dos direitos naturais não apelam nem a uma lei divina, nem desacreditam da existência dos bens humanos, da possibilidade de os conhecer e que esses bens humanos devem ser protegidos pelo Estado, por suas instituições e pelo legislador. Então a expressão lei natural nas teorias da lei natural propõe que existam diretivas de ações racionais para o ser humano. Por exemplo, a vida é um bem verdadeiro para o ser humano. Essa é uma proposição em português que afirma o valor da vida para o ser humano. O professor John Finnis diz que além desse valor básico que é a vida, existem outros valores básicos. Por exemplo, a família, o conhecimento, o jogo, a experiência estética, a amizade ou sociabilidade, a razoabilidade prática que envolve a integridade e a autenticidade nas nossas ações. E finalmente a própria religião. Diante do emprego prático da nossa razoabilidade, da nossa razão, quando vamos dispor as nossas ações em função desses bens humanos, podemos agir moralmente, mas também podemos agir não moralmente. Ou seja, esses bens humanos básicos, eles são pré-morais. É necessário que hajam finalidades inteligentes, mas também modos de perseguição dessas finalidades que sejam inteligentes, a fim de que o ser humano haja na plena razoabilidade prática e esteja de acordo com a lei natural. São essas as sete exigências da razoabilidade prática que o professor John Finnis propõe que vigoram diante da lei natural e da razoabilidade. Devemos ter um plano de vida coerente, não devemos ter preferência arbitrária por valores, não devemos ter preferências arbitrárias por pessoas, devemos agir de modo despreendido e, ao mesmo tempo, mantendo compromisso com aqueles fins humanos básicos, aqueles valores que nos comprometemos a realizar na nossa própria vida. Devemos ter uma relevância limitada em razão das consequências, ou melhor dizendo, uma eficácia razoável nas nossas ações. Não podemos escolher diretamente oposição a um valor humano básico, um bem humano básico. E, finalmente, devemos respeitar as exigências do bem comum e da justiça geral. A teoria da lei natural do professor John Finnis é exatamente isso. Devemos buscar e defender, racionalmente, quais são os bens verdadeiros para o ser humano, os bens últimos que justificam e tornam a nossa vida algo valoroso, bem como as modalidades de perseguir esses bens diante das circunstâncias. De posse dos bens e das exigências razoáveis, conseguimos propor preceitos e comandos para a ação humana. E estes foram os nossos dois minutos de filosofia. Um grande abraço e uma boa semana. São os votos, professor Leandro Cordioli.